Algum problema na sua casa? Pode contar com eles! Nenhum problema na sua casa? Pode contar com eles, que eles com certeza vão trazer! Hello! Eu sou o Cleidson Barbosa e essa semana eu tava ajudando um amigo meu na mudança e durante a mudança e tal, tava acontecendo muita coisa, muito atrapalhada coisa que não entrava pela porta, coisa que não subia pela escada a gente teve que desmontar sofá, teve que amarrar uma cama inteira e tentar subir pela varanda olha, foi tanta coisa, que chegou um momento que eu estava lá rindo, me divertindo e cheguei pra eles e disse, cara, a gente tá parecendo Zeca e Joca e esse meu amigo começou a rir, nós começamos a rir e a esposa dele disse, quem são Zeca e Joca? e aí foi que eu tive noção, que eu tive consciência de que tem gente nessa terra que nunca ouviu falar de Zeca e Joca e é o seguinte, Zeca e Joca, pra mim, que vivi no final dos anos 80, anos 90 e em diante eu assistia Gloob Gloob, não sei se você já assistiu se você já assistiu Gloob Gloob, então deixa aí nos comentários eu assisti Gloob Gloob, beleza? então, voltando aqui ao ponto que esse vídeo aqui não vai ter corte, tá certo? eu não vou poder editar esse vídeo talvez eu até corte alguma coisa enfim, quanto menos eu devagar melhor esse Zeca e Joca, no original, eles são chamados de Pat e Matt não tenho certeza se é Pat e Matt, não tenho certeza se é Matt e Pat o que importa é que, por que que eu tô trazendo o Zeca e o Joca ou Pat e o Matt aqui pra o vídeo é que é o seguinte, quando eu estava no avião pra Holanda eu estava assistindo, digo, procurando alguma coisa pra assistir aí eu vi, meu Deus, Zeca e Joca eu nunca mais tinha visto eu morria de saudade dessa série e foi aí que eu vi que eles estavam dublados em holandês ok, Clemson, faz sentido, você tava viajando pra Holanda e por que que você tá surpreso aí que tava dublado em holandês é o seguinte, vou falar logo o plot e depois eu vou explicar qual foi a minha surpresa com isso o plot é o seguinte são dois carinhas, né, feitos de stop motion stop motion é aquela técnica de que você tem que fotografar várias vezes um objeto de massinha ou algum brinquedo e depois ele vai dar algum movimento e esses dois carinhas, que eu não sei se eles são irmãos eu não sei se eles são primos, se eles são amigos é, em alguns países essa série se chama Os Vizinhos inclusive, em alemão, eles são é, Bühman e Bühman tipo, vizinho e vizinho então, teoricamente, eles são vizinhos mas no original, que é uma produção da Tchecoslováquia parece que foi produzido lá em Praga eles se chamam e é como, é difícil traduzir pra português mas é como se fosse, em português, se fosse traduzir numa tradução livre, ficaria é isso aí ou então, conseguimos é, como se fosse assim é isso aí, conseguimos pronto e o que é muito curioso sobre eles é que eles são esses dois carinhas que normalmente eles estão fazendo alguma situação cotidiana cotidiana que eu já passei que você já passou e eles têm dificuldade em fazer essa coisa cotidiana normalmente é um deles que tem essa dificuldade em fazer alguma coisa que é cotidiana e aí, ele tenta fazer só que das maneiras mais anticonvencionais possíveis pense as maneiras que nunca dariam certo pronto um tenta ajudar o outro acaba atrapalhando mais ainda então, coisas simples como colocar uma trocar uma lâmpada, sabe acabam se tornando uma série de ideias que ao mesmo tempo são geniais e desastrosas porque eles são eles são praticamente dois predecessores de Phineas e Ferb a diferença é que se você sabe o que é Phineas e Ferb, coloca aí eu sei o que é o Phineas e Ferb se não assistiu então, depois eu posso fazer um review é como se eles fossem os antecessores de Phineas e Ferb a diferença é que Phineas e Ferb no final eles sempre conseguem fazer o que eles querem ao contrário desse Zeca e Joca que eles sempre destroem tudo destroem a casa toda destroem tudo o que eles estavam fazendo sempre encontrando uma nova uma nova maneira de arquitetar aquilo que eles estão querendo chegar pegando coisas totalmente inconcebíveis coisas que você nunca imaginava mas que ao contrário de Phineas e Ferb também que são soluções meio impossíveis que eles arrumam o Zeca e Joca eles são bem realistas eles, apesar de ser stop motion eles pegam objetos reais coisas que a maioria das pessoas tem em casa e começam a trazer algumas engenharias começam a trazer algumas arquiteturas algumas coisas que seriam totalmente inconcebíveis para alguém e no final eu não sei se é spoiler mas é o seguinte no final eles acabam conseguindo algum resultado mas não é necessariamente o resultado que você está achando que vai acontecer e aí sempre no final um chega para o outro e faz eles dão as mãos eles apertam as mãos e tal e é aí que chega o ponto de é isso aí conseguimos mas pronto agora Clayson você ficou de me dizer que ia falar porque eu estou surpreso que na Holanda eles eram dublados em holandês a questão é o original não tem dublagem eles são mudos tem só musiquinha de fundo eu sei que sou meu ridículo cantando sorry mas olha eu que estava estudando holandês quando eu vi o Matt e o Pat que lá é é é é Brumann em Brumann quando eu estava assistindo e vi aquilo dublado em holandês e detalhe o formato ainda era o mesmo só que antes eu consegui entender tudo só pela ponto mima só pela pela mímica só pela palhaçada mas aí eu comecei a achar mais engraçado ainda porque havia uma dublagem em cima daquilo e eu não estava entendendo tudo que eles estavam dizendo agora eu consegui reconhecer algumas coisas e tal qual é a boa e qual é a má notícia eu vou começar pela má notícia a má notícia é que eu não encontrei essa dublagem feita em inglês agora a boa notícia é se você tem aquele problema de não conseguir interpretar ai Cleidson eu não consigo eu sempre ouvi que tinha que assistir um filme em inglês tinha que assistir uma série em inglês mas eu não consigo então assista essa série porque é um seriado eu garanto eu garanto se você consegue assistir a esse seriado consegue assistir aos episódios em holandês você com certeza vai se considerar mais hábil a assistir alguma coisa em inglês inclusive uma dica que a gente deu aqui que é do Mickey Mouse Clubhouse que é um dos detalhes que eu dei aqui ele foca muito na interpretação tá o link na descrição beleza e também fizemos outro vídeo que nesse aqui dando um review que é do Pingu o Pingu ele tem a língua do pinguinês que na verdade não quer dizer nada absolutamente nada você consegue entender tudo sem entender as palavras que eles estão usando agora no Pat Matthew o Zeca e Joca você vai ver os bonequinhos lá se comunicando mas você não vai precisar entender as palavras que eles estão usando pra acompanhar a história e Cleitza porque que eu assistiria isso daí se nem inglês é e se eu vou entender sem saber é só pra você superar a sua crença limitante de que você tem que entender as palavras que estão sendo ditas pra poder assistir alguma história no idioma estrangeiro vai fazer o teste se você vai fazer o teste deixa aí nos comentários eu vou fazer o teste se você tem mais alguma pergunta se você tem mais alguma recomendação pra esse quadro aqui de reviews deixa nos comentários aproveita que vai descer e se esse vídeo foi útil pra você de alguma maneira se você gostou de alguma coisa nesse vídeo então deixa aí o teu curtir deixa teu like aí embaixo que vai ajudar pra caramba o canal mostrar mais relevância pra o YouTube e pra gente ter um contato ainda maior além do like além dos comentários entre gratuitamente pro nosso grupo o grupo do meu clube do inglês no Facebook o link está na descrição na descrição também estão as minhas mídias sociais e até amanhã